Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Boletim médico divulgado na tarde deste domingo, dia 19, informou que o cantor Maurílio, da dupla com Luísa, passou a respirar espontaneamente, necessitando apenas do suporte de um ventilador. O artista tem apresentado melhoras, porém continua em estado grave na UTI de um hospital de Goiânia. O sertanejo teve três paradas cardíacas e recebeu o diagnóstico de tromboenfilia pulmonar. O boletim desta tarde, da última tarde do domingo, informou ainda que o artista vem apresentando sinais de atividade neurológica nas últimas 24 horas. Ele segue realizando exames clínicos em relação à sua função renal. O hospital disse que ele tem melhora, mas ainda necessita da hemodiálise. A esposa do Maurílio, Luana Ramos, comentou nas suas redes sociais sobre a experiência que vivenciou com o marido enquanto ele está internado na UTI. Ela disse que pela primeira vez conseguiu conversar com o Maurílio desde o dia em que ele foi internado, na quarta-feira, dia 15, após passar mal durante a gravação de um DVD em Goiânia. Ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira, Luísa. Ainda na noite de quarta-feira, o médico que o acompanhou informou que ele estava sedado em estado considerado gravíssimo. A seguir, eu vou deixar aqui um trecho do depoimento da esposa do Maurílio. Eu falei que hoje era o dia de vitória, né? Continue orando, gente, continue orando. Fui fazer a visita de hoje e comecei a conversar com ele, né? Igual a gente faz todo dia, eu conversei. E aí ele começou a chorar. Chorou. O batimento cardíaco dele aumentou. E aí ele começou a ter espasmos musculares, começou a tossir. Até me assustei um pouco, mas o pessoal da UTI falou que isso era muito bom, que era sinal de que ele estava me escutando. Então, queria pedir para vocês, continuem orando. Ele já está curado, gente. Agora é só recuperar. Deus já curou. Esse foi o depoimento emocionado da esposa do cantor Maurílio. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau e até a próxima.